Oi, gente! Olha quem voltou para o canal, a Fran, minha cunhadinha. Ela é atriz, então eu tinha que fazer essa introdução com ela, né? Não podia deixar de explorar os dotes artísticos da minha cunhada. Legal, ela voltou para o canal! Fiquei muito feliz para mais um desafio. Porque é o seguinte, eu perguntei que desafios vocês querem que ela volte para fazer, né, né, né. E tem vários pedidos de desafio da Mímica. E eu achei muito interessante fazer desafio de Mímica com a Fran, que é uma atriz. No meu caso... Nossa, que féssimo! Mas você não faz essas coisas de Mímica quando você vai fazer preparação de atriz, alguma coisa assim? É, fácil. Mas na verdade tudo isso é um argumento, porque você já está arrumando uma desculpa caso você perca o desafio. É porque... Bom, se ela ganhar a gente já sabe o porquê, né? Aquelas coisas que faltam antes. Então vamos começar agora o desafio da Mímica. Vamos lá! A Mel, que sempre nos ferra em todos os desafios, colocou num bolo lindo da minha casa. Nomes de filme para a gente fazer Mímica, certo? A regra é a seguinte, Franciele. Você vai ter que passar a Mímica para mim e eu vou ter que passar a Mímica para você. Aí quem acertar mais nomes de filmes vai poder escolher uma Mímica final. Eu tenho trauma disso, porque eu já fiz aula de teatro e tem um exercício no teatro que a pessoa tem que ficar te imitando e eu fico louca, tá? E quem acertar mais filmes vai poder escolher uma Mímica final para a outra fazer. E vai ter que fazer a Mímica. Então vamos lá. Você como é? Para! Eu tenho a missão disso. Tá, vamos lá, vamos lá. Mas você tem que passar bem a Mímica. Tá. Pode? Pode. Periquito com frio. Ah, é um filme, tá? Tá, outra. Ah, é cantora de ópera. Ah, é aquele filme da Meryl Streep que ela é uma cantora de ópera. Eu posso falar? Não, não é? É um musical, é um musical. É um musical. Ah, é, 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 é. É aquele que tem teatro em Nova York. Na Broadway. Phantom of the Opera? Yes! Escutava na ópera. Foi uma boa na Mímica mesmo. Foi ótimo. Tô sentindo a responsa agora. Mas porque ele tem frio? Não, foi um fantasma. Mas eu consegui chegar lá. Gente, foi bom, não foi? Minha vez. Meu filme. Vai. Valendo. Eu não transo há muito tempo. É o filme conhecido? Eu não trepo transo mais. É um filme, pensa num filme que tem isso. A fipa do vovô não sobe mais. Você é um homem. Eu sou um homem. Esse é o filme. Calma, calma. Eu sou a lenda. Pensa nisso, pensa nisso. Eu sou a lenda. Não, um filho de gente de 40 anos. Nossa. Errou. Eu não transo. Não, eu sou um homem, eu não transo. Você fez uma mímica ruim. Não. Foi muito ruim, gente. Gente, como que eu ia fazer o fato? Como você fazia? Como você faria? Música. Vamos ao próximo. Tá. Bebedeira. Eu sou um bebo... Tá, bebedeira. Hangover. Hangover? Se beber não case. Uh, 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 uh. Time Fabiana. Podem ficar felizes que eu tô ganhando. Ai, meu Deus. Vai. É você. O quê? Não sei. Oi? Você e quem? Quem? Rico. Quem tem muito dinheiro. Quem quer ser um milionário. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu ganhei! Eu ganhei! Eu? Eu que acertei! Gente, então eu ganhei, 3 a 1. Tá. O que que é isso? Arrancando o cabelo? Mega hair. Mágica. Um homem. Um mágico. Um ilusionista. Filme. O mágico. O mágico, tá. Como que eu vou fazer isso? O mágico de ósse? É! 3 a 2. Mas é legal quando ela acerta. Eu tô perdendo. É legal, porque a gente se sente que passou a mímica certa. Ahn... É, click! Eu amo esse filme! 4 a 2. Tá 4 a 2, lembrando que vai até 5, vamos ver. Se você errar, eu ganho o jogo. Se você acertar, tem mais mímica, tá? A sereia. Uma sereia muito louca. Um nadador. Azul, a lagoa azul. Eu sou muito boa de mímica, gente. Tá, agora vamos lá. Próximo filme. Próximo. Vamos lá. Mente brilhante. Uma mente brilhante. É. Ganhei! Que fácil, véi! Ganhei! Que maravilhoso, porque o último desafio eu perdi e eu fiquei muito mal e eu ganhei a mímica de uma atriz. Só que na verdade quem ganha é quem acerta, então é só a inteligência que conta, não? Não, é quem passa mais tempo não fazendo nada em casa assistindo filme. Não, faz sentido na verdade eu ganhar, porque você é a melhor atriz, então você me passa a mímica melhor. Entendi. Bom, gostei desse desafio, gostei das sugestões de vocês. Foi maravilhoso e agora eu tenho o direito de escolher... Eu esqueci dessa parte. Ah, você esqueceu da melhor parte. Eu esqueci, eu juro que eu esqueci. Eu tenho o direito de escolher o que eu quero que ela faça, só que assim. A melhor parte é que eu não vou contar pra vocês ainda o que ela vai interpretar aqui. Eu vou contar pra ela, ela vai ter que... Interpretar é ótimo. Ela vai ter que interpretar, fazer a mímica pra vocês, vocês tentem adivinhar nos comentários. E no meio da semana eu vou soltar a revelação do que era, tá bom? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho aí, porque daí vocês vão saber quando eu vou soltar, no meio da semana, num dia aleatório, num horário aleatório, eu vou soltar a revelação do que a Fran interpretou. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, deixar seus likes, é muito importante pra mim. Agora eu vou contar pra ela o que ela vai ser, ela vai fazer e vocês vão ter que adivinhar nos comentários. Quem acertar, por algum acaso do destino, o que ela tá tentando fazer aqui nos comentários, quem acertar, pode chutar quantas vezes for, tá, gente? Porque eu vou revelar no próximo vídeo um prêmio surpresa pra essa pessoa que acertou. Então fiquem ligados, eu vou dar um prêmio surpresa pra primeira pessoa que acertar. Vamos ver. Eu vou contar pra ela agora o que ela vai ser, tá? Pré, tá com você. Eu já encerrei o vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau. Vai, Pré. Pré, Pré. Pré, Pré. 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 Pré.